Próximo meio. Posso pedir rescisão do contrato cárnico? Isso aí foi uma terapeuta holística muito infeliz que inventou para vender terapia. Aí o que acontece? Todas as terapias que existem no mundo, qualquer uma que vier a surgir ou que vai inventar, ou mesmo se eu aqui, num exemplo, inventar uma terapia agora, terapia do 1 mais 1, terapia da sopa de pedra britada, ó, eu inventei uma sopa de pedra aqui, que você, que é meu paciente, você pode vir no meu consultório, você vai tomar essa sopa de pedra e vai melhorar, tá? Bom, o que que essa terapia vai influenciar neste paciente aqui hipotético, nesse estudo de caso que eu criei, que eu inventei aqui agora em termos didáticos? Primeiramente, tem o efeito placebo. O paciente acreditar, ele vai, ó, me senti melhor, tá? Dois, tem a interferência bioenergética minha, do terapeuta, que inventei essa terapia, quer dizer, eu acredito que essa terapia é boa para o paciente, mesmo que não seja, né? E eu quero o benefício desse meu paciente. Então, o que que acontece? Instintivamente, eu estou dando um passe. Todo o meu campo áurico invade o campo áurico deste paciente para querer melhorá-lo, ajudar a curá-lo. Então, esse é o efeito número 2. E eu tenho o efeito número 3, o efeito psicanalítico, que é o efeito da conversa, desabafo, acolhimento, que todo mundo já conhece como é que funciona a questão da psicanálise. Então, qualquer bobagem terapêutica que qualquer um inventar, dar um nome absurdo ou usar a técnica absurda que quiser, vai ter esses 3 efeitos. Então, o paciente vai sair, às vezes, que se sente bem com esses 3 efeitos, às vezes, que eles se interagem, causam efeito melhor, embora passageiro, temporário. Aí, vai lá o paciente defender o terapeuta que o enganou, né? Ou com boa fé, ou com má fé. Então, o que que acontece? Recisão do contrato cárnico. Eu tenho várias vidas. Aí, as minhas vidas são de guerreiro, são de desonestidade, são ruins. Muito bem. Aí, eu recebi a chance, vim aqui, voltei como Dalton, hoje eu estou Dalton. Eu não sou Dalton, mas eu estou Dalton com tudo isso que está aqui. Aí, eu matei, eu violei, eu menti, todas as outras vidas. Agora, eu nasci, eu encarnei, eu vim com esse débito cárnico, para quitar isso que está aí, e chega na hora do trabalho, na hora do trabalho, não quero mais, eu quero recitir o contrato cárnico. Como se eu pudesse fazer isso. Quer dizer, eu estou chutando as leis de Deus. Eu estou dizendo que essa lei magna inexorável do cárnico, que é uma lei macrocósmica, que é uma lei que cria estrelas, planetas, sistemas solares e galáxias, eu estou dizendo que na minha vidinha medíocre, de verme cósmico, ela não vai funcionar porque eu não quero. Então, é de uma inocência e uma ingenuidade muito grande, e é de uma tolice e uma fé muito grande, de um espiritualista, um terapeuta, prometer isso para o seu paciente. Então, gente, essa sim, é o mito dos mais absurdos sobre a questão do processo do cárnico. Você só está aqui, que é para aprender a ajudar as pessoas, abrir mão do ego, é isso que é o karma. É você sair do teu ego para ajudar o ego dos outros. Descobrir, transformar teu ego em consciência. Então, fugindo dele, ele, inclusive, ele aumenta. Você enfrentar teu ego, aceitá-lo, ele diminui. Então, eu faço essa metáfora no livro karma. Ó, o seu karma é um dragão. Você foge dele, ele cria três cabeças, e te cospe fogo. Mas você fala, não, eu te aceito. Aí você vai em direção dele, e você vai lá e encontra o cachorrinho. Aí ele se transforma no cachorrinho que vai trabalhar com você. É assim que funciona. Muito bem, gente. Então, não dá para decidir o contrato karma, que nem é contrato, né? E também a gente sempre vai receber de volta as ações que a gente fez. Não, ainda tem mais. Por exemplo, o cara é pobre de dó, está sofrendo. Se pudesse quebrar o contrato, aí ele quebraria o contrato. Pronto, não precisa mais ser pobre. Aí ele tem que ficar bem de vida. Me dizem se funciona. Manda o pobre ir lá quebrar o contrato e ficar rico. Ó, quebrei o contrato. Aí saiu do consultório, pronto. Fiquei rico. Outra coisa. O cara tem uma doença crônica ou tem uma amorexia ou um peso mórbido. Por exemplo. Pega qualquer coisa extrema que você queira de exemplo. Ó, eu quero recindir o contrato desse ônus cárnico, ou ter essa amorexia aqui, ou esse peso mórbido. Então, ele sai do contrato da quebrada que tem que voltar para o peso normal. Funciona, diz para mim. É, e... A gente tem que pensar, sim, que... A gente vê as coisas, né? Vê as pessoas doentes, ou vê guerra, ou vê pobreza extrema, mas tudo é aprendizado. Obviamente que existem as questões governamentais, sociedade, mas a gente está inserido nesse processo, porque também estamos dentro desse karma coletivo. É, grupo karma, né? Você tem o karma mesológico, quer dizer, aquele ambiente que você reencarna. Você tem que vivenciar o karma daquele ambiente. Começa ali pela família. É, ali a gente tem o seguinte também. Ah, você pode perguntar, mas a pessoa nunca melhora nada? Melhora. Se a pessoa estiver aberta para isso, se ela for atrás, né? De buscar essa melhoria, né? Tanto é que a gente vê que tem pessoas que conseguem mudar de vida, mudar alguma situação. Óbvio que tem. Mas também tem aqueles que estão estagnados, estão parados ali na vida, não estão fazendo movimento, porque vida é movimento. A gente vai acertar, a gente vai errar, tá? Mas o que a gente tem que ter, o quê? É consciência, né? Autoconsciência dos nossos processos, autoconhecimento, até para saber lidar com tudo isso aqui. Você falou uma coisa ontem que eu achei muito interessante, que você falou, não sei se foi ontem à noite que a gente estava assistindo na TV, ou hoje de manhã, você falou, a sua doença é a sua cura. Lembra? É verdade. Então, na mesma hora, eu disse assim, o teu karma é a tua cura. E o karma, ele tem o tempo absoluto e o tempo relativo. O que quer dizer isso? Tem karma que ele vem para te testar. É função da sua atitude. Uma coisa simples, ó, você fumou muito na vida passada, né? E você tem essa predisposição a câncer de pulmão. Nessa, nessa vida de agora, você encarna, você não precisa de ter câncer de pulmão nenhum, você está liberado. No entanto, se você fumar, isso vai ser um gatilho para você despertar esse karma em você. quer dizer, isso aí você leva para bilhões, trilhões de possibilidades nas diversas circunstâncias humanas, sociais, médicas e tal. Mas, André, eu sinto muito dizer que tem karma, que ele tem um prazo fixo, ó. Esse karma que eu tenho aqui, ele vai durar 10 anos. E não tem jeito. Não adianta ser tossido, com farma, mental e trabalho. Vai durar 10 anos. Então, você tem que viver com ele da melhor forma possível. E tem karma que vai durar a vida inteira. Você vai morrer com ele. Agora, isso nos leva a uma outra questão. Puxa, se esse karma vai durar 10 anos, ou se esse karma vai durar a vida inteira, então não vale a pena eu fazer nada pra livrar dele. Então, não adianta. Então, eu vou chutar o balde. Então, eu vou dar dano esse. Eu vou fazer noitada, eu vou beber, eu vou fumar, vou usar droga, então eu não vou ligar pra nada. Não, eu sinto muito. Não é assim, não. Porque o que acontece? Você tem que andar pianinho, direitinho, na linha reta, porque senão, ele se prolonga pra próxima vida. Tá? E quanto mais você luta assim pra vencer no sentido de superar, né? Que a gente costuma, eu mesmo costumo falar de uma forma que você me corrigiu que é negativa, que lutar contra ele, você não deve lutar contra o karma, né? Você deve lutar para superá-lo, não é isso? Ou seja, você é se superar. É, e também não é nem uma luta, porque quando você fala luta, já traz um peso, um peso de briga, um peso de, vai se machucar, vai ser... Então não é uma luta, é uma consciência. É uma resignação proativa. É. Porque quando você fala resignação, dá uma sensação de inércia, de preguiça, de... Porque quando você vai trabalhando esses aspectos, você vai trazendo mais leveza. E se você traz mais leveza e consciência, você consegue lidar melhor e aquilo não vai ficar tão pesado, tão, né? Porque tem pessoas aí, a gente vê, que não tem os braços nem as pernas. Mas a pessoa não faz aquilo martírio. Tem uma... Eu não lembro, eu não lembro o nome, mas o cara é casado, tem filhos, pratica esporte, e não tem os braços, não tem as pernas. Ele poderia viver numa lamentação eterna, ou ele fazer disso alguma coisa que possa inspirar as outras pessoas. E é o que ele faz. Ele inspira os outros, que às vezes estão... Tem tudo, tem um corpo perfeito, mas estão vivendo na reclamação. Então vamos prosseguir aqui pro próximo mito. Quarto mito, né? Isso, agora vem o quarto. Amém. 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 Obrigado.